Música Josias de Oliveira Alves chegou ao fórum acompanhado de advogados e familiares. A audiência foi realizada na sede da primeira vara do Tribunal do Júri de Manaus e iniciou com mais de duas horas de atraso. Oito testemunhas foram chamadas pela defesa e acusação, mais três foram ouvidas em Manacapuru e uma em Manaquiri, no interior do estado. O canoeiro, de 30 anos, é acusado de jogar o próprio filho de apenas quatro meses nas águas do Rio Negro, no dia 14 de agosto do ano passado. Na ocasião, Josias e a ex-mulher dele, Cleudes Maria Batista de Moraes, estavam em uma embarcação discutindo sobre a pensão alimentícia da criança. Josias foi preso e chegou a confessar o crime na delegacia. Estava em pé, né? E aí tu pegou a criança da mão dela e jogou a remissora. Mas para o advogado de defesa, só a confissão não é o suficiente para que o cliente dele seja condenado. Uma única prova não pode servir em nosso ordenamento jurídico para a condenação de uma pessoa. O que nós temos contra ele e é o que o Ministério Público se ateve para denunciar é tão somente a confissão. E aí teríamos que avaliar em que termos foi feita essa confissão. Numa delegacia ou perante um juiz com um advogado do lado? A defesa de Josias tenta agora culpar a mãe da criança pelo crime. No processo existem laudos, laudos de psicólogos que avaliaram toda a situação, avaliaram o perfil dos dois. E se olharmos e analisarmos esses laudos, nós chegaríamos facilmente à conclusão da inocência do Josias e de uma possível culpa da Cléudice.